Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a área secreta que foi descoberta depois da atualização do patch 1.04 Que pra alguns é 1.06, depende se você tá jogando na consola ou no PC E eu vou mostrar aqui a vocês a localização desse novo patch Então vindo por aqui galera, eu vou adiantar o vídeo aqui como vocês podem ver Pra gente ser o mais rápido possível Vocês vão cair aqui nesse túnel e agora vocês vão continuar por aqui Essa parte aqui ela é bem longa galera, tem bastante coisa pra fazer aqui Aconselho a vocês quando vierem aqui ficar explorando Aqui vocês vão encontrar uma fogueira Ali atrás, se vocês tiverem que atalho vocês podem ir por ali Mas eu vou por aqui porque nem todo mundo tem aquele atalho né Então bora lá Vocês vão cair aqui, vocês vão encontrar que tem esses ratos, vocês vão entrar nesse túnel Cuidado pra não cair nesses buracos, tem um outro buraco aqui em cima Cuidado também Vira aqui na grade, vambora Essa galerinha aqui, cuidado com eles Esses caras aqui, eles são fortes, são chatos É um que desceu aqui, tem mais dois ali, não vale a pena lutar com eles Cai aqui, continua Vamos pra aqui E sempre de boa A ideia é evitar lutar com esses caras Tem dois sapos aqui, um e tem esse aqui de escostas Esse aqui eu aconselho vocês a matar E vou utilizar aqui duas espadinhas que eu tenho Que eu já mostrei a vocês como se espanhar Como podem ver, tira dano pra caramba Morreu Se vocês quiserem eu ponho aí na descrição Onde é que eu ponho essas espadas e como é que foi Continuando Aqui tá o atalho, vocês abrem esse atalho aqui De boa? Bora lá Cuidado com esses gárgulas aqui Vamos pra isso O cara dá um tiro tranquilamente Eu vou pôr vida aqui Vambora Tem um que aparece aqui na frente Muito cuidado com ele Eles vão descer aqui nesse túnel Vou pôr luz pra gente E vambora Agora aqui, a gente entra nesse outro túnel Cuidado que tem aqui um rato Vocês querem aqui, cuidado com esse cara que tá aqui atrás Nas costas Então basicamente agora É só descer aqui Vou puxar o elevador pra vocês Se a primeira vez vai ter aquele elevador ali Por que que eu fiz isso? Porque eu tava esperando que o cara descesse atrás de mim Esses potes todos que tão aqui Eles ganham vida também E vem atrás de você Por isso Ó O cara vem logo Eu só encostei nele Bora lá Aqui vocês tem mais uma fogueira De boa A gente continua Ali na frente, galera Vocês vão ter um boss Eu vou pôr um vídeo pra vocês aí Desse boss aí Já pus, melhor dizendo Se vocês quiserem, eu ponho na descrição Ele vai tá aqui Como é que eu matei ele E aqui galera Vocês tem essa fogueira Aqui vai ter tipo um altar Que vocês pra passar aqui Pra poder abrir É só bater nele Vocês batem nele Que ele desce É só vocês conseguem passar aqui Eu já mostrei isso num outro vídeo A gente continua Eu tô nessa localização Era só fazer viagem rápida pra aqui Mas eu tô mostrando a vocês O caminho todo Beleza? Bora lá Vou continuar adiantando aí Aqui galera Vocês vão caindo aqui nessas madeiras Basicamente, galera O que acontece É que lá embaixo Tem uma Lá embaixo mesmo Vai ter aí um Não é um teto É um chão falso Você cai nele Ele se parte Eu já vou mostrar a vocês Aqui Vê que eu não dei dano Porque era suposto a gente cair Tá gente? Cheio de pedrinha Isso é um chão que tem ali E quando a gente cai nele Ele quebra E a gente cai aqui embaixo De boa Aqui embaixo Vocês tem uma fogueira aqui também Que vocês podem usar Que tá ali na esquerda Tá ali aquela mulher Ela esperando a gente Tem essa fogueira aqui E aqui Deixa eu mostrar vocês Onde é que eu tô É de boa E aqui Naquela porta Ali se vocês forem Pra aquela direção Vocês vão ter Um fim alternativo Que não me interessa Nesse momento Fazer fins alternativos Então Basicamente Tá vendo que tá aberto aqui Eu já fiz isso aqui Mas infelizmente A gravação aqui Não ficou boa Vocês vão chegar ali E vão rolar Da mesma maneira que eu fiz aqui E a parede aqui Vai abrir pra vocês Aqui dentro Vocês tem um baú Só pegar o que tem E tem outra parede Aqui na frente Essa outra parede Que tá na frente Vocês podem Ou rolar Ou vocês batem Aquilo que vocês quiserem Infelizmente O vídeo que eu tava fazendo Disso aqui O vídeo ficou ruim Tive problemas Com a gravação Por isso Não pude mostrar a vocês Mas basicamente Aí vocês vão chegar ali Vocês vão ver Que vocês tem parede E vocês tem que rolar Ou bater nas paredes A gente tá nessa localização Que eu tô mostrando a vocês E essa parte aqui É a parte secreta Que foi encontrada Depois da atualização Sinceramente Eu não sei se essa parte Já existia Ou não E só encontraram agora Não faço a mínima ideia Mas a comunidade Conseguiu encontrar Essa parte aqui Depois da atualização A gente não sabe Se foi acrescentado ou não Beleza? Então é isso galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por ter assistido Quero pedir os likes E comentários de vocês E até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Eu vou nessa E fui